E aqui o ponte pessoal, se você não gosta da sua foto 3x4 e se você não sabe onde é que está o teu... E se você gosta de criatividade, venham ver aqui ó, essa é a turma que está preparando na rua Augusta com a Lameda Jaú as melhores camisetas de São Paulo. Os preços são imbatíveis, veja só. Ok? Chegando aqui a Vale direto com o dono Rádio...